Olá, neste tutorial nós iremos mostrar como configurar corretamente um extrator de duas correntes líquidas, ou seja, uma extração líquido-líquido, utilizando para isso o software Kencep, que é instalado junto com o coco. E mais para frente no vídeo nós iremos dizer o motivo que nós iremos utilizar o Kencep separado do coco e não ele embutido no coco, como normalmente nós fazemos. O exemplo que nós iremos implementar, ele é retirado do SIDER, princípios de processo de separação, na sua quarta edição. E o processo consiste em se utilizar uma coluna extratora para separar uma mistura contendo ácido acético e água, nessas vazões aqui. E, para tanto, o ácido acético vai ser separado da água, utilizando como solvente o acetato de etila, que, neste caso aqui, está acompanhado com um pouco de água, porque é uma corrente de reciclo, nessas vazões aqui. A corrente de extrato que sai da coluna de extração também está mostrado aqui no SIDER os valores de referência que devem ser encontrados no simulador, e a mesma coisa a corrente de rafinado. Esse processo, ele faz parte de um processo maior, que envolve também colunas de destilação, e o objetivo é a produção de ácido acético glacial a 99,8% no mínimo. Mas, neste tutorial, nós iremos focar apenas na extração líquido-líquido e não nas colunas de destilação. O exemplo considerado é o exemplo 10,37 do SIDER, no qual ele diz que a temperatura deste processo de extração líquido-líquido é 100 graus Fahrenheit, a pressão de 15 Ψ, e o número de estágios utilizados na coluna vai ser de 10 estágios. E o SIDER também oferece os parâmetros de interação binária para o modelo NRTL, que é o que vai ser utilizado para o cálculo dos coeficientes de atividade. Então, o primeiro passo é abrir o KENCEP sozinho, que é instalado junto com o COCO, e nós iremos começar dando um nome para esse processo, aqui no caso, o extrator, e adicionando os componentes. Iremos adicionar os componentes nessa ordem que ele cita aqui, acetato de etilo, componente 1, água, componente 2, e o ácido acético, o componente 3. Com os componentes, então, adicionados, os três componentes, nós iremos em operações e coluna de equilíbrio, e vamos escolher, então, Simple Extrator, ou seja, um extrator simples. O número de estágios vai ser 10, e as alimentações no primeiro e no décimo estágios. Na aba propriedades, nós devemos escolher como que as propriedades vão ser calculadas. Então, primeiro, para o fator de separação, K, iremos escolher líquido, líquido, gama, ou seja, ambas as fases líquidas vão ser modeladas usando o coeficiente de atividade, e o coeficiente de atividade usando nRTL. E em entalpia, vamos escolher nenhum modelo. Aqui, em unidades, vamos escolher o K. O SIDER, embora ele não dê as unidades aqui para os parâmetros de interação binária, nós estamos supondo que eles estão em Kelvin, que é o mais comum. E, em seguida, então, vamos entrar com os parâmetros para as três substâncias. Como são apenas três substâncias, aqui tem uma substância adicional que, no momento em que foram adicionadas aqui as substâncias, acidentalmente ela foi inserida, então vamos retirá-la aqui. Agora sim. Então, nós temos os três aqui, e devemos inserir, então, os valores que o SIDER forneceu. Então, aqui já estão os valores inseridos, e devemos tomar cuidado com essa ordem aqui das substâncias, para ter certeza se estão nessa ordem dada aqui, e entrar com os parâmetros de interação binária correto. Caso contrário, corre-se o risco de ficar trocado aqui, se a lista de substâncias aqui não estiver na mesma ordem lá dos parâmetros de interação binária fornecidos. Em seguida, nós iremos na aba Alimentações, e vamos escolher aqui vazão molar, porque o SIDER fornece as vazões molares das substâncias em libra por hora. Então, já vamos aqui no conjunto de unidades, e alterar aqui para graus Fahrenheit. e a vazão molar, então, libra por hora, e a mesma coisa, a pressão em psia. Aqui nessa linha Alimentação envolvendo duas fases, a corrente 1, nós vamos escolher Split, a corrente 2, Split Below, para dizer ao ChemSEP que essa corrente aqui vai entrar no último estágio. Em estado aqui, nós vamos escolher fração leve e temperatura para ambas as correntes, é importante essa informação aqui. E para a primeira corrente, esse estado aqui, nós vamos dizer que é zero, e aqui, um. Isso significa o quê? Que a primeira corrente vai ser a corrente de líquido pesado, por isso que aqui está fração de leve e temperatura. Então, se é zero, porque essa corrente é de líquido pesado, e essa aqui é de líquido leve, ou seja, essa corrente vai subir pela coluna, e essa vai descer pela coluna. E é justamente por isso que nós estamos usando o ChemSEP separado do coco. Por quê? Porque tem um pequeno bug entre a comunicação do coco e do ChemSEP. Quando a gente abre o ChemSEP dentro do coco, ele não permite editar essas duas informações aqui. e sem configurarmos a simulação dessa forma aqui, exatamente como está aqui, ela não converge. A temperatura aqui é de 100 graus farinais. aqui nós não vamos entrar com a pressão, porque nós escolhemos aqui entrar com a fração de leves e temperatura, então, ele não admite entrar com as pressões aqui. E vamos entrar aqui com as vazões da corrente de leve e da corrente de pesado. Então, aqui já estão as vazões, todas em libra por hora, que foram retiradas aqui da figura. Bom, inseridas as vazões, nós vamos aqui na aba especificações, agora sim entrar com a pressão da coluna. A coluna é considerada toda a pressão constante, e de 15 psi. aqui em aquecedores e resfriadores não há nada a acrescentar, portanto, todas as especificações já foram realizadas, e vamos salvar aqui. Salvado, então, nós podemos rodar. E aqui estão, então, os resultados. As duas alimentações, a corrente de saída de topo e de fundo. Vamos pegar aqui nas unidades massicas, em libra por hora, e compararmos com os valores fornecidos pelo SIDA. Aqui, então, a gente tem, para a corrente de topo, 67.118,2 libra por hora. que compara, então, com 67.112, portanto, um valor bastante próximo para o acetato de etila, para a água, 6.666,7, 6.660, e para o ácido acético, 6.659,7, também, é bastante próximo. Então, os resultados para a corrente de extrato, bastante próximos com os valores fornecidos pelo SIDA. E para a corrente de rafinado, a gente tem, então, 1.488 de acetato de etila, 1.481, 19.433,4 de água, e o SIDA reporta um valor de 11 de ácido acético, e o Kencep calculou praticamente zero, mas, de modo geral, resultados muito próximos àqueles reportados pelo SIDA. Então, uma vez calculados esses valores aqui, nós podemos também fazer alguns gráficos, como, por exemplo, verificar o fator de separação ao longo da coluna, e qualquer outra dessas propriedades aqui que for de interesse. Então, é assim que nós configuramos um extrator líquido-líquido, e, infelizmente, por conta desse pequeno bug que eu relatei anteriormente, não permite que a gente o configure dentro do coco, e é necessário que a gente faça isso de modo stand-alone, usando o Kencep. As vezes ele perde aqui essa informação, mas basta retornar aqui e pedir para ele usar as propriedades default aqui, as propriedades padrões. Então, aqui, então, novamente, os mesmos resultados. Então, aqui, então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.